A Unibis Cultural e o Consulado Geral de Israel em São Paulo se uniram para realizar a projeção Tragam-os para Casa, uma iniciativa em conjunto com o ANU, o Museu do Povo Judeu de Tel Aviv e do Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos, além de diversas organizações culturais, educacionais, religiosas e humanitárias. A projeção, no icônico prédio da Unibis Cultural, exibiu imagens dos reféns acompanhadas de obras de artistas que refletem sobre o deslocamento, discriminação e a angústia de ainda ter reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas e que ainda não temos notícias se eles estão bem, se eles estão vivos desde o dia 7 de outubro de 2023. Nós não vamos esquecer dos nossos reféns e vamos continuar protestando incansavelmente até voltarem para suas casas.